O que é isso, meu filho? É um chapéu, pai. Filho, o que é isso? Pai, já te falei. Isso é um chapéu. O que é isso? Pai, já te falei. Isso é um chapéu. Quando você era criança, você lhe perguntava a mesma coisa mil vezes. E eu sempre lhe respondia. E eu sempre lhe perguntava a mesma coisa.